Vamos para o Vale do Aço, onde na cidade de Ipatinga, uma delegada de polícia civil vai decidir se indicia ou não um homem de 25 anos pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente de 14 anos. O caso teria acontecido dentro do banheiro de uma igreja no último fim de semana. A denúncia é de que o crime teria ocorrido em uma igreja evangélica no bairro Canaã, Ipatinga. Foi a mãe da menina quem procurou a delegacia de polícia civil para registrar a ocorrência. Ela disse que no último sábado a filha participou de um encontro de jovens em uma igreja. No relato, a menina contou que quando foi ao banheiro foi surpreendida por um homem que a teria estuprado. De acordo com o depoimento da mãe, a filha teria pedido socorro, mas ninguém ouviu os gritos. Ela só falou que ela tinha ido a um evento, que tinha sido puxada para o banheiro por uma pessoa que ela não conhece, só sabe o primeiro nome, e que ele a teria estuprado. O caso está sendo investigado. O suspeito já foi identificado pela polícia militar. Ele nega as acusações e disse que beijou a menina por achar que ela tinha 15 anos de idade. O suspeito é um homem de 25 anos que, segundo a delegada, será o último a ser ouvido. A gente não pode ouvir menores, né, pela lei, que prevê a não revitimização das vítimas de violência, principalmente violência sexual, no caso de crianças. A criança só seria ouvida aqui, através da escuta especializada, no caso de uma revelação espontânea. Como no dia a mãe veio sozinha para registrar a ocorrência, a gente não pode intimar a criança aqui. Então, nós vamos ouvir as testemunhas, né, a mãe da criança, ouvir o investigado, e, ao final, se eu tiver elementos, eu posso indiciá-lo. Se eu não tiver elementos, entender que há necessidade de ouvir a criança, a gente faz uma representação ao Ministério Público, pedindo que seja feito o depoimento especial, o qual é feito na Justiça, né, por profissionais designados lá pelo juiz. O que é feito na Justiça, né, por profissionais designados lá pelo juiz.